O eixo da sua frente, tem uma linha no chão que você vai passo por passo, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Meu Deus! Força, minha filha, é isso, tá ótimo. Agora, finge que tá tudo bem, né? Que a cara... Tem as mãos, igual bicicleta de rodinha. Ih, tchau! Não cruza tanto a perna, não. Pensa andar pra... Volta, volta! Não precisa ter pressa. É ser calmo aí, ó. Be-le-za. Vamos. Filha, toda vez que eu bater, eu quero uma postura e um carão, tá? Ok. Vamos lá. Vamos, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí